O sistema de abastecimento de passe está vivendo fora do ar e os usuários do transporte público têm reclamado. Vai colocar lá o crédito para o menino, para o estudante, para a mamãe, para o papai, para o trabalhador. Está fora do ar, está fora do ar, está acontecendo alguma coisa que está errada aí. Vamos lá, vamos tentar descobrir isso aí. Só a Ares e Passonga. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos do Balanço Geral. E várias reclamações chegaram à redação do Balanço Geral em relação à recarga das carteirinhas, principalmente dos estudantes, que na maioria das vezes está fora do ar. E na hora dessa recarga, os estudantes é quem são prejudicados, porque eles pagam meia passagem. E quando o sinal não está no ar, vocês acabam sendo prejudicados, porque vocês têm que pagar o preço normal, não é isso? Estamos aqui com o Brian. Boa tarde. Boa tarde. É complicado, né, para vocês? Para essa questão de vocês terem que pagar, quando chega aqui, às vezes não pode nem ter que ir em viagem. É, está certo, porque o preço do estudante é pela metade, correto? Quando você chega para recarregar, às vezes você está com o dinheiro contado, tem que pagar mais. A Angélica também, ela acabou de fazer aqui a sua recarga, ela já tinha vindo aqui mais cedo, não é isso, Angélica? E não estava no ar. Agora estava, né, para sua surpresa. É, estava. Há cinco minutos atrás eu entrei também e não estava, estava fora do ar também. E não é a primeira vez, são várias outras vezes. Se fosse uma vez, duas, tudo bem, mas é sempre. E nisso a gente acaba tendo que pagar a passagem normal e no final do mês falta, né? Você estuda onde? A gente estuda no IFTO. Então, assim, fica complicado, porque são duas passagens e a integração também, então a gente fica, né, com dificuldade na hora de pagar o preço completo. Qual que é o seu nome? Paloma. Paloma. É complicado para vocês estudantes, né, porque é a questão de pagar a meia passagem, mas depois quando chega aqui que não está no ar o sinal, vocês acabam que tem que pagar o preço normal e às vezes o estudante não tem esse dinheiro. É verdade, às vezes a gente não tem o dinheiro, que é R$ 2,50, né, para quem trabalha, igual eu só sou estudante, não estou trabalhando, mas fica difícil. E sempre que vocês veem aqui é essa situação, né, isso ontem mesmo, isso há oito dias, oito vezes já que vocês fazem essa procura e é esse problema. São várias vezes, assim, então umas duas vezes a cada uma semana que a gente vem aqui para colocar crédito e na maioria das vezes está fora do ar. Agora, eu conversei agora há pouco, Marcão, com o pessoal aqui da bilheteria, eles me informaram que esse problema é devido à queda na internet. Portanto, quando o sinal da internet está ruim ou cai, o sinal acaba saindo e ficando o sistema fora do ar. Esse é o problema segundo o pessoal que trabalha aqui na bilheteria do CETUB, aqui na estação Apinagé. Esses casos vêm acontecendo também em outras estações, nós recebemos reclamações lá da região sul e também aqui da região central da cidade. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Gente, está previsto, né, no Brasil todo vocês estão vendo algumas manifestações envolvendo transportes coletivos, está previsto aí um aumento na passagem do transporte coletivo. Eu particularmente acredito que não vai ter aumento e pelo menos pode ter uma readequação, isenção de alguns impostos para que pelo menos mantenha esse valor. Mas o serviço tem dessa área a desejar e muito, muita gente reclamando, mensagens, pessoal mais distante sofre. Feriado agora, vai ser feriado, tem uma programação de shows que vão acontecer no feriado. A gente espera que não falte ônibus, porque no feriado passado que aconteceu, faltou ônibus na cidade. Espera, né, muito tempo de espera para poder chegar um ônibus aí. Então já fica a fiscalização da TTM aí, o pessoal da prefeitura que fiscaliza. Não vamos deixar faltar ônibus no feriado. O feriado está chegando aí. Vai ter vento, a cidade vai estar movimentada. Se faltar o transporte coletivo é complicado. Então se organiza aí a empresa de ônibus, a prefeitura pelo seu lado vai lá fiscalizar, faz o papel dela, atrasou, mete a caneta, tem que multar, tem que multar, atrasou, multa. Essa é a função aí da fiscalização da prefeitura, é multar esses problemas. Agora, não está conseguindo recarregar, é brincadeira, hein, gente? Isso é brincadeira. Ou o sistema está lento, computador não está funcionando, tem que se rever isso aí. Aí como é que faz? Tem o dinheiro, mas não tem jeito de andar. Complicado isso aí, vem pra cá.